Pensa direito, hein? Vou ficar aqui, rezando pra você voltar E se acaso eu quero voltar Vou sofrer, mas vai passar Olha, de uma coisa eu tenho a certeza Quando o mundo der eu quero voltar Vai sofrer, tem mais do que eu sofri E só assim vai viver O homem que eu fui na sua vida Sei que vai ficar arrependida Quando ver alguém no seu lugar Então é melhor pensar direito Pra depois não reclamar Olha, de uma coisa eu tenho a certeza Quando o mundo der eu quero voltar Vai sofrer, tem mais do que eu sofri E só assim Vai ver o homem que eu fui na sua vida Sei que vai ficar arrependida Quando ver alguém no seu lugar Então é melhor pensar direito Tentou pra depois não reclamar Não vou te procurar Vou dar um tempo pra você pensar Quem sabe assim põe sua cabeça no lugar Vou ficar aqui, rezando pra você voltar E se acaso não voltar Vou sofrer, mas vai passar Olha, de uma coisa eu tenho a certeza Quando o mundo der aquela volta Vai sofrer, tem mais do que eu sofri E só assim Vai ver o homem que eu fui na sua vida Sei que vai ficar arrependida Quando ver alguém no seu lugar Então é melhor pensar direito Tentou pra depois não reclamar De uma coisa eu tenho a certeza Quando o mundo der aquela volta Todo mundo der aquela volta Vai sofrer, tem mais do que eu sofri E só assim Vai ver o homem que eu fui na sua vida Sei que vai ficar arrependida Quando ver alguém no seu lugar Então é melhor pensar direito Tentou pra depois não reclamar Não reclamar Não reclamar Faz barulho, Mateuzinho Eu não consigo mais olhar pra gente E enxergar a nossa razão Acho que erramos o caminho Fomos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural E eu vivo destacando seus defeitos Discutir já é normal Tantas crises nos tornaram Um casal tão infeliz E o que era inabalável Hoje vive por um triste Não há forças pra continuar Fomos pouco a pouco nos tratando Como dois estranhos Como dois demais Transformando sonhos e frustrados planos Invejando a vida de outros casais Eu percebi que quando mais sentamos Mais nos machucamos Sem nos importar E a única E a única Saída é terminar Périclis E o braço gigante Marília Mendonça Deixa a dor passar Por enquanto eu fico aí Sem me procurar Melhor não insistir Me ofendeu demais Foi falando sem pensar Eu fui capaz Até de argumentar Acho que o tempo separado Vai fazer bem pra nós dois É minha opinião Vai saber se é esse o plano E voltaremos preparados Pra encarar qualquer situação Um ponto pra razão Vai poder começar a loucaçar Com certeza que a saudade vem E depois faz nada de me ligar Vai doer, eu sei, mas tudo bem Esse tempo é só pra ver Se existe amor Se existe amor Mas de todas as músicas Que eu já escrevi com Périclis Essa é uma das músicas Mais lidas que eu já fiz, hein Tentei fazer valer a pena Fazer valer a pena Fazer valer a pena Pra não me acarar Tentei ser um cara perfeito Eu fiz Eu preciso muito que vocês cantem Junto comigo Canta, canta Canta, canta E bate na palma da bomba A gente vai para tudo Por favor Canta, canta E bate na palma da bomba Não é mais uma situação Não sei se por carece Ou falta de opção Só sei que Deus Em ti e amor Que pena Só eu Em ti e amor O que faço com os planos Dos próximos anos Nunca não sei Só sei que eu senti Se te amou Eu fui Só eu Em ti e amor Só eu Só eu Amém.